Muito bem, em Capitólio, um homem foi preso, ele é suspeito de furtar peixes e fugir em um barco, é isso, João? É isso mesmo, Edgar. Peixes que, aí o valor total chega na faixa dos 60 mil reais, Edgar, muita coisa, né? Que coisa. Os policiais militares lá em Capitólio, eles receberam denúncia que um rancho teria sido alvo de furto lá em Capitólio, furto de peixes. Os policiais, então, se deslocaram ao local e, ao chegarem lá, eles depararam com o suspeito que, quando viu os policiais, assustou ali e começou a emitir fuga. Jogou os itens ali de pesca na represa e começou a fugir pelo lago. Nisso, os policiais foram atrás ali, começou aquela procura, a ronda dele ali pelas redondezas das margens do lago ali de Capitólio. E ele foi encontrado, Edgar, já fugindo, já saindo do município. Ele foi encontrado já deixando Capitólio ali. Ele foi preso, encaminhado aqui à delegacia de Piuí e agora segue para, né, segue para decidir o que vai ser feito aí, ser julgado. E o valor, como eu bem disse, chega na faixa dos 60 mil reais de furto. É, uma mercadoria aí, um valor altíssimo. É, uma mercadoria aí, um valor altíssimo.